Música Você é o seu, sem se morrer, não tô na minha casa em mim Música Ficou Ficou E aí, eu tenho um filho de uma vez que eu tenho Eu, eu tenho um amor de mim, eu tenho um goleiro Eu tenho um amor de uma vez que eu tenho e eu tenho Eu tenho um amor de um amor, mas eu tenho um amor Tchau, tchau. Não se não vai lá em mim Seguiu, ele é o que a minha vida, eu tenho medo de ir Eu não me lembro, não me lembro de um dia Não se não me lembro de um dia Eu não me lembro de um dia, eu não me lembro de um dia Amém. 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 Amém.